Salve galera do YouTube, eu sou o Lúcio, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Galerinha, antes de mais nada, eu queria pedir humildemente, mano, desculpa a vocês Porque o vídeo de ontem eu tive que excluir Ele deu um bug feio, que o áudio ficou todo embolado O começo ficou no final, o final ficou no começo, eu não consegui reverter Então, humildesculpa a quem assistiu o vídeo de ontem Beleza? E agora sim, bildes e runas na tela, meu parceiro, pra vocês, viu aí? Sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje E vamos lá, meu parceiro, compensar, né? Compensar, rapaz Hoje estamos com o counter natural do Darius, mano Pantheon, Pantheon É um dos personagens mais chatos de você enfrentar de Darius, beleza? Porque ele consegue cancelar sua ulti com o escudo dele E tem várias skills que dão dano absurdo Então, se você não tomar cuidado, você pode acabar estragando o seu jogo Galerinha, rapidão Assista o vídeo até o final, meu parceiro, não pula Que eu garanto que vocês não vão se arrepender E, é claro Deixa o like se for novo por aqui, meu parceiro Se inscreve também, é claro, deixa o seu comentário Eu preciso saber os feedbacks de vocês O que vocês acham, o que vocês não gostaram Pra que eu possa melhorar E tá sempre evoluindo aqui no YouTube Então, já agradeço a vocês Meu time acabou da Fast Blood, mano Mas já, cara, mas já, mano Luluzinha foi de base Pantheon, acho que esse Pantheon não joga muito bem, não, mano Ele tá bem recuado Ah, não Nem dá pra correr Vou driblar só Ganhou um Flash Será que dá pra matar ele ainda? Recuperi Vem cá Ah, ganhou muito nele Mano, quase matei o Pantheon, véi Foi por pouco Por pouco Por pouco Maluco Agora tem que tomar cuidado, mano O Pantheon pegou um kill Como eu falei pra vocês Ele já é um counter brabo do Darius E com um kill de vantagem Se ele souber usar Ele pode até me cancelar no jogo Eu não consegui fazer mais nada, mano Ele começou com uma build bem torta Acredito que a gente tá artando de espada do rei Não é algo que eu faria Galera, se um dia pegar o seu Darius, mano Se for de Pantheon Não rush espada do rei Rusha logo de guardião, mano Tá ligado? Começa com a espada de GPC Porque você já dá muito dano naturalmente De Pantheon Então com a espada Não vai ter como Darius clicar Tô dando vídeo pra quem joga contra Calma aí, rapaz Que é isso, Luz? Que é o time inimigo? 5 a 2 Meu time tá perdendo No kill, então É algo preocupante Porque assim o time inimigo Ganhou a vantagem no ouro Não é algo que a gente queira, mano Deixar o time inimigo com a vantagem de gold E é algo horrível E já pegaram o dragão Ó, Ramos vindo por aqui Todo mundo na topside Que legal Ó, 30 no mid Já vou ativar meu botinho aqui Vamos tentar cauterar, mano Dá um cauter gank aqui, ó Luta rolando Mas já chega como? Eu tenho ideazinho pra roubar um kill Meu paciente Você não me enganou? Agora dá mosquitos, irmão Ramoide Ramovaldo Vamos agora Tentar pegar esse ar alto, mano O ruim porque dá pra eles contestar ainda Eles tem um Fizz e um Pantheon Se os dois forem espertos E combaram a ult, mano Cabou O Fizzulta pra tirar um de nós do jogo O Pantheon filmou todo seguido E já finaliza O Paralto pra mim Boa Vou só limpar aqui a wave Eu vou dar base Não vou insistir em ficar na rota não Sendo que eu tenho 1.700 de ouro Pra fazer item 3x6 Tá tenso, mano Essa Tá tenso Ó O Pantheonzinho Não era o brabo? Como eu falei, mano O Pantheon é ruim Eu consigo só ler de brincando Questão Que ele é mais um Daqueles típicos jogadores Que não sai da torre É uma coisa que eu odeio, mano Galera Comenta aí Eu quero saber se é só eu Que tenho ódio Desses caras que moram na torre Eu sei que o cara não vai sair Quando você fica matando, né Mas eu me estresso com isso, mano Vocês também Vocês não gostam Ódio Ó Ponte o recuado Ué, Ary Não sei que você mete um flash Coração Três mortal pra trás Quando eu saio Vou aproveitar pra levar a torre, mano Tá ensinando um milagre Ali da Ary Eu falei Ash? Meu Deus Nem sei Pra Matar Matar aquele pântio Só se ela flechasse Fizesse tudo Mas, né Vou dar a volta por aqui Só pra não ser pego de emboscada E se não tiver ninguém Eu vou pegar T2, mano Vou aproveitar e vou abrir pressão Aralto, galera Tem que ser estratégico Tem que ser usado na base da estratégia Tá todo mundo no mil O que é que eu tô fazendo? Soltei o Aralto top Tô levando tudo Levei T1 Vou levar agora essa T2 Com a ajuda do Aralto E vou matar esse pântio agora, mano Matou o pântio Acabou Vou conseguir dar um bom danuzinho ainda na T3 Sumiu Aralto ainda vai dar uma cabeçada neles Cheio, vai tomar na garra, viu? Não vou insistir aqui, mano Porque é muito simples o time deles da base O que eu vou fazer? Eu vou descer pro dragão Pra tentar fazer alguma coisa ali E virar o jogo, meu Deus do céu, mano Que time, cara 2 barra 1 Time tá perdendo de 7 a 11 E não chega como? Tirando o que tá mais forte Vem, pai Vem, vem, pai Não adianta que você vai morrer pra mim Flash, tapinha, úteis Falou, valeu Caraca, eu consegui sair vivo Já matei o mais forte do time deles O Draven que tava causando dano no monstro Pegar a fruta aqui Vou tentar puxar o time pro dragão, mano Tirou o Draven Top E tá Com o Panther lá Segurando torre pra não morrer Pros meninos levarem tudo Então A única coisa que rege É aproveitar a vantagem E levar esse dragão aqui O quanto antes Pelo menos pegar um dragãozinho aqui Que dá uma boa death De eu sair daqui Que eu não sou besta E quem pula morre Ô, namizinha chata Sinalizar pra todo mundo sair Pra eles não inventarem De puxar a luta Achando que eu vou ficar Pra salvar a vida desses caras, né? Aí também não, mano Ó Já vamos pro mid Opa Pantan Eu te odeio Eu te odeio Vem pra cá Pode bater Pode bater Ele não vai correr Meu Deus Mas eu peguei um kill Opa, meu irmão Lento Vou puxar Já era, meu parceiro Eu tô aqui Eu tô aqui, mano Eu tô aqui Pra vocês verem Tá vendo Galera fala do Darius, mano Mas o Darius é um personagem Que tem Uma das maiores capacidades De mudar o rumo De um jogo Tá ligado? Aquele dragão Que eu consegui impedir Que o time inimigo Fizesse Botou a gente De volta Dos trilhos, mano As torres Que eu levei ali No top Enquanto todo mundo Tava brincando De suicídio Vou brincar De me matar Pro time inimigo Pelo amor de Deus Só fazer o básico, mano Só fazer o básico Que ganha Barão com a gente 4 barra 1 Puxar aqui essa wave Aproveitar, né? Eu sei que o pão Tá por aqui, mano Não acredito que ele vai ser Burro o suficiente E a ponto de tentar Me pegar em uma armadilha Que ele brotou Na cabeça Meu Deus, eu fiz Meu Deus Recuperei vida Tome Falou, valeu Incendiar Flashzinho incendiar Você vai morrer Recuperei Olha agora Tomou Meu Deus Eu jogo muito essa merda Maluco Fiz só LED Vai correr pra onde, mano? Quem vem morre Obrigado Volto sempre O que me agradece Ops Caraca, mano O Fiz nunca mais Vai correr atrás De um Dalio Na vida dele Tá ligado? Nunca mais Eu se fiz, hein, mano Que só LED O maluco tomou Isso daí Você tem que clipar E mandar nos grupinhos Da Tzat Olha aí, galera Esse Dalio joga muito E aí, rapidão Se você assistiu Esse vídeo até aqui E ainda não se inscreveu Por favor, se inscreve aí Meu parceiro Pra receber Mais notificações Dessas gameplays Diferenciadas Mano, Darius E também, é claro Pra tá sempre por dentro Dos vídeos que eu trago Rapaz Não só sai vídeo De Darius não, hein Tem outros personagens Só olhar direitinho Rapaz Da base Não tem muita coisa Pra fazer aqui, não Puxar aqui essa wave Da base Qual é? Tatu bolinha Ninhão Quero passar na frente dele, mano Porque assim eu cancela Vai sem vida Pra quem tiver na frente Pegue o rato Pegue o tatu Maluco Deu tudo Flash Falou valeu Caraca, mano O cara usou Tudo Que tinha na frente Pra fugir Ai não Eles não me viram Eu acredito que Esses caras não me viram Porque, pelo amor de Deus É muita ingenuidade Pegaram Tinha nem o que fazer ali Namizinha irritante, mano O suportezinho chato Pega o tatu Pega o tatu Dá um kill Meu Deus do céu, mano Cê é louco Virei super Mão de assistência Mas bom, galerinha Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Mais uma vez Me desculpa pelo vídeo de ontem Beleza? Prometo Não deixar mais esse erro acontecer Valeu por assistir esse vídeo até aqui Ótimo final de semana Tchau, tchau E até a próxima À nove e meia Live na Truva Link na descrição